Olá, amigos do meu canal no YouTube. Neste vídeo, apresentarei uma resolução para a nona questão da prova objetiva de matemática do IME 2015. Acompanhe o enunciado. Dada a matriz A, a soma do módulo dos valores de X que tornam o determinante da matriz A nulo é... Aí você tem os itens. Então, meus amigos, a questão te fornece essa matriz, ou matriz A, e te pede a soma dos valores de X que anulam o seu determinante. Na verdade, a soma dos módulos dos valores de X que anulam o seu determinante. Então, a estratégia é bastante simples. Calcular o determinante da matriz e ver para quais valores de X ele se anula. A gente pega esses valores, pega o módulo de cada um e soma tudo. Então, vamos calcular o determinante. Quando a gente fala de determinante, a gente indica só por duas barras laterais, a gente não indica por colchetes. Então, eu vou tirar esses tracinhos aqui. A gente indica só por barras. Pronto, agora eu estou falando do determinante e vou calcular. Eu vou começar utilizando XIOL, a regra de XIOL. Porque o primeiro elemento da primeira linha é 1. E, então, dá para usar XIOL numa boa. O determinante de quarta ordem vai passar a ser de terceira ordem. Repare que tem bastante zero. Então, vai ser um determinante mais simples indo a gente calcular. Então, eu acredito que essa daqui é uma das questões mais simples da prova. Vamos lá. Desse cara aqui, a gente subtrai o produto desse por esse. O produto desse por esse é 2X³. Então, aqui vai ficar 1 menos 2X³. Desse cara aqui, a gente subtrai o produto desse por esse. Então, de X mais 4, a gente vai subtrair 2X. Então, X menos 2X vai ficar menos X. Então, vai ficar 4 menos X. Desse aqui, a gente vai subtrair o produto desse por esse. X vezes 2X, 2X². Então, vai ficar menos 1 menos 2X². Beleza? Essas duas coluninhas aqui não vão se alterar. Porque desse, a gente vai subtrair o produto desse por esse, que vai dar zero. Subtrair zero mesmo que não fazer nada. Desse, vai subtrair o produto desse por esse, que é zero. Desse, vai subtrair o produto desse por esse, que é zero. E nesses aqui, vai acontecer algo semelhante. Então, essas duas coluninhas aqui, eu vou só repetir. Pronto. Então, a gente saiu desse determinante aqui de quarta ordem. Agora, a gente tem um determinante de terceira ordem. Como o quadro é pequenininho aqui, eu vou apagar essa parte e vou voltar para cá. Eu vou trabalhar com isso aqui. Eu vou simplificar esse determinante e vou escrever aqui. Mas, se você quiser, você pode muito bem parar o vídeo, voltar, copiar, fazer o que você quiser. Você sabe que você tem domínio sobre o player do vídeo. Então, eu vou apagar isso aqui. A explicação de como a gente saiu daqui para lá, eu já fiz. E agora, eu vou trabalhar com esse determinante de terceira ordem. Eu já podia sair calculando. Mas, eu acho que fica mais prático se eu utilizar Jacobi. Eu vou pegar essa coluna aqui e vou multiplicar todinha por 2x. Por 2x não. Por 2x ao quadrado. Vou pegar essa coluna, multiplicar por 2x ao quadrado e vou somar os resultados com essa. Eu posso fazer isso. É o teorema de Jacobi. Se você substitui uma fila por uma combinação linear das outras, adicionada a ela, tudo bem, o determinante não se altera. Então, como é que vai ficar? Bom, se eu multiplico esse cara aqui por 2x ao quadrado, vai ficar 2x ao cubo menos 2x ao quadrado. Aí, quando eu somar aqui, aqui vai ter mais 2x ao cubo, vai cancelar com esse. Então, vai ficar o quê? 1, que é esse 1 aqui. E ainda tem esse daqui, 2x ao quadrado vezes menos 1. Então, menos 2x ao quadrado. Entendeu ou não entendeu? Multipliquei esse cara aqui por 2x ao quadrado e somei com esse. Dá 1 menos 2x ao quadrado. Quando eu multiplico esse cara aqui por 2x ao quadrado, nada acontece porque ele é zero. Então, quando eu somar com esse cara aqui, vai continuar ele mesmo. 4 menos x. Nesse aqui acontece uma coisa boa, porque quando eu multiplico 1 por 2x ao quadrado, dá 2x ao quadrado. Quando eu somar aqui, vai cancelar com esse menos 2x ao quadrado. Vai sobrar só menos 1. Então, eu achei que essa coluna desse jeito é mais simples do que essa dessa forma. E as outras duas colunas eu vou simplesmente repetir. Ou dá para eu fazer alguma coisa de boa ou não? Deixa eu ver se eu multiplicar essa por 2. Não, não ganho nada não. Então, eu vou simplesmente repetir essas outras duas colunas. Pronto. Agora, eu vou utilizar uma das técnicas que a gente tem para calcular um determinante de terceira ordem. Vou usar o estilo butterfly. Porque o pessoal diz que fica parecido com o borboleta quando a gente faz os tracejados. Vamos ver. Vou pegar essa coluna aqui. A coluna não. Vou pegar essa diagonal aqui, a diagonal principal. Quando eu multiplicar os seus três elementos, vai dar zero. Nada acontece. Vou pegar essa paralela a ela. Vai por aqui. Vai esse. Chega bem aqui. Também vai dar zero. Vai ser zero vezes esse, vezes esse. Dá zero. Agora, eu vou pegar essa outra aqui. 4 menos x. 1 e... 2. Quando eu multiplicar todos esses caras. 4 menos x. 1 e 2. Vai ficar assim. 2 vezes 1. 2 mesmo. Vezes 4 menos x. Eu já estou calculando o determinante. Já estou obtendo o polinômio que corresponde ao determinante da matriz original. Falta agora o que? Bom, falta diagonal secundária. Quando eu fizer o produto desses três caras aqui. Menos 1, 0 e 2. Zero. Quando eu fizer esse aqui. Zero. Um e... E esse outro aqui. Também vai dar zero. Agora, falta só quem? Falta esse aqui. 4 menos x. X menos 1. E... 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 X menos 2. Como é paralela a diagonal secundária, a gente coloca um menos aqui. Porque a gente vai trocar o sinal. Então, vai ficar o produto de quem? 4 menos x. X menos 1. E... X menos 2. Pronto. Essa expressão é o determinante da matriz original. Da matriz A. Eu vou colocar 4 menos x em evidência. E vamos ver o que acontece. 4 menos x. Eu estou interessado em descobrir as raízes desse polinômio que a gente vai estar obtendo aqui. 4 menos x em evidência. Daqui vem 2. Daqui vai vir menos... X menos 1. X menos 2. Pronto. E aqui eu vou distribuir e simplificar. Então, eu ainda tenho 4 menos x. Que multiplica 2 menos... X vezes x. X ao quadrado. Com esse menos vai ficar menos x ao quadrado. Aqui você vai ter menos 2x. X menos x. Vai dar menos 3x. Com esse menos, mais 3x. E aqui, menos 1 vezes menos 2. 2. Com esse menos, fica menos 2. Pronto. Agora você deve estar observando que deve dar para matar esse menos 2 aqui. Com esse 2. E a expressão que vai definir o determinante vai ser dada pelo seguinte. Vou apagar esse aqui, que foi só o caminho para chegar lá embaixo. Vai ficar como o determinante da nossa matriz A. Vejamos. Agora eu vou escrever assim, para ficar mais interessante. O determinante da matriz A é igual a 4 menos x. Está aqui. Do que sobra aqui, eu posso pôr o x em evidência. Vezes x, que multiplica. Se eu coloquei o x em evidência, daqui veio 3. E daqui veio menos x. Pronto. Beleza. Então, está aí o determinante da matriz A. Quais são os valores de x que anulam esse determinante? Você vai dizer, se o x for 4, vai zerar aqui e o produto vai dar zero. Então, x igual a 4. E eu quero o módulo disso. Mais. Outro valor que anula é se o x for zero. E eu quero o módulo disso. Mais. Outro valor que anula é se o x for 3. Porque aqui vai ficar zero. Então, eu quero o módulo disso. Então, eu vou ter o módulo de 4, que é 4. O módulo de 0, que é 0. O módulo de 3, que é 3. A soma vai dar 7. Meus amigos, é por isso que o item correto é o item A. Eu espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Eu espero que ele tenha sido útil para vocês. Se foi, não esqueça de clicar em gostei. Se você tem dúvida, utilize a seção dos comentários para que a gente possa conversar. Não esqueça de clicar em gostei, porque isso ajuda muito o canal a crescer. Um abraço e até a próxima. Tchau!